Irmos até o relator para as suas considerações finais. Muito obrigado, presidente André Vargas, desse congresso. Somente para dizer que o PSB reconhece no deputado Miguel Correia um trabalho excelente, foi um trabalho que realmente retratou aquilo que foi possível fazer. Naturalmente, algumas coisas que a gente gostaria que acontecesse não foram possíveis e a gente entende que política é isso que é necessário fazer um orçamento realmente realista e que retrate aquilo que é possível ser feito. Por isso, quero parabenizá-lo, deputado Miguel Correia, que eu tive prazer de estar com você em comissões importantes e o seu desempenho sempre foi relevante. Parabéns, parabéns a essa casa como um todo. Agradeço, meu caro amigo, doutor Biali.